Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E em um breve vídeo, hoje eu quero falar com vocês sobre os grandes planos que a Remed tem pro seu futuro nos jogos. Pra quem nunca ouviu falar dessa desenvolvedora, por incrível que pareça, né? Ela é nada menos do que responsável por jogos brilhantes como Max Payne, Alan Wake e Control. E a desenvolvedora garantiu que nos próximos anos ela vai tá muito, muito ocupada. A gente sabe que 2021 promete muito jogo novo insano pra gente jogar, né galera? Novos projetos promissores e, claro, novas tecnologias gráficas que vão deixar as coisas um tanto quanto mais realistas. Nessa caminhada de novidades, a Remed deixou claro que tá trabalhando em 5 novos projetos, onde estão sendo feitos ali por 4 equipes internas diferentes. O CEO da Remed, mais conhecido como Terover Dalla, discutiu planos futuros com a Games Industry e disse, né, pra eles em uma entrevista sobre o que esses jogos novos significam ou se alguma coisa ainda poderia ser falada sobre os planos futuros da empresa. Ele respondeu simples e direto, tá galera? Dizendo o seguinte, dos 5 projetos que a gente tá fazendo, 2 deles são jogos grandes e promissores. Inclusive, a equipe por trás de Control tá preparando algo interessante pro nosso próximo Triple A, mas os detalhes eu não posso citar. Uma coisa interessante é que ele citou, galera, que o Sam Lake já terminou o rascunho desse novo projeto feito só pra Playstation 5 e Xbox Series X além do PC, tá? Ou seja, um jogo novo feito totalmente pra nova geração de consoles. Bom, o outro grande projeto é também um Triple A promissor, tá galera? Que tá sendo financiado inclusive pela Epic Games e vai ser ambientado em um universo compartilhado. Então é óbvio que isso pode implicar em um novo Alan Wake. Afinal, a gente não pode esquecer, né, que a Remedy ainda tem os direitos de publicação e propriedade intelectual do Alan Wake. E a gente também viu que o Alan Wake compartilhou do mesmo universo com Control. Eu poderia muito bem citar o Control, tá galera? Mas eu acho muito mais provável que seja um novo Alan Wake, né, dado que Control já saiu pra nova geração de consoles na sua edição completa. E aqui tá sendo citado um novo Triple A. Então isso é bem intrigante. Um outro detalhe grandioso aqui é que o projeto tá sendo financiado pela Epic Games, tá galera? Ou seja, pode muito acontecer do jogo rodar em uma Unreal Engine 4 ou quem sabe em uma nova e suposta Unreal Engine 5, que por sinal vai ser algo totalmente preparado pra nova geração de consoles. Inclusive, a Epic tá financiando um terceiro projeto da Remedy também, tá galera? Mais um pouco menor do que os dois primeiros que eu acabei de citar e ainda assim esse terceiro projeto vai ser ambientado também em um universo compartilhado. Pra deixar a gente mais antenado sobre isso de forma detalhada, eu decidi trazer nessa descrição o que a Remedy já garantiu que tá trabalhando. Entre os detalhes interessantes, a Remedy também disse que todos os projetos futuros vão usar ferramentas de última geração como a North Flight da Remedy, tá? Pra finalizar, ela deixou algo explícito que deixa nossa mente explodindo de ansiedade e dúvidas ao mesmo tempo. Na entrevista, a Remedy finalizou dizendo o seguinte, se tratando do projeto que a gente tá fazendo com a Epic Games, vai ser um mundo que queremos que o jogador passe mais tempo explorando ele. Pois é, galera. Será que vai ser um mundo aberto insano feito pela Remedy? Será que vai ser um Alan Wake semi-aberto, mais explorável, mais dinâmico? Pois é, a gente só vai saber disso em um futuro breve ou até mesmo, quem sabe, mais breve do que a gente imagina. Independente de tudo, eu vou compartilhar cada detalhe aqui com vocês. Então, pra não perder nenhuma novidade, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando eu postar novidades. E claro, né, galera? Não pode esquecer do like grandioso que ajuda o canal a crescer e ser mais divulgado. Então é isso, jovens. A Remedy tem muitos futuros promissores aí pela frente, tá? Muitas coisas a serem desenvolvidas pra trazer pra gente. Então, quem sabe, logo mais a gente pode ver algo sendo publicado em breve de uma forma mais detalhada ainda. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho